É meu, é meu Sai Zara, sai Aí ó, hoje é picolé com esse calorão aí ó Sai Zara, sai Eu acho que enche rápido o tempo Aí ó Enzo, deixa eu ver teu picolé Enzo Aí ó, ó o picolé do Enzo O Enzo já comeu dois picolés Agora esse aqui é cremoso com casquinha Né Enzo, vem aqui mais pra cá no sol Vai ali pra avó ver Olha pra cá aqui, mostra pra avó Aí ó, gostoso? Que Aí ó do Bito Deixa eu ver o teu amor Nossa, esse aqui tá com dois ó Deixa eu ver o outro ali ó Cuida com a cadela, vai pegar Sai cadela Sai Zara Passa Zara Ó Arthur O outro, eu quero ver o outro O outro, deixa eu ver Isso aí ó Bala de morango é bom Hã? É a localização do jogo Hum Tá? Tá mandando a localização do jogo Aí ó Hum Gostoso Gostoso Enzo Muito calor hoje Nossa Lá pra dentro de casa Lá pra dentro de casa Não Ele não perde a mãe Gostoso, né? É uma delícia, né Delícia, né Enzo? Sim Delícia Então fala amor Deixa Delícia Delícia Comeu dois já Lá na mesa Muito bom Ah, eu vi o copinho Esse copo que eu falei É tomar água Ah, pior que ficou Pior que ficou Derrete tudo Derrete na boca dele Olá, vó Aqui é outro Aqui é outro Sim Por quê? Vai cair? Vai cair Sai daqui Pega aqui, amor Pega aqui o teu Tem que comer o teu gostoso? Oh, ele gostou dos de água Esse aqui que é mais gostoso Meu, esse é muito Esse é de pobre Esse é só de água Esse aqui é o melhor, né? Esse aqui é o melhor Esse aqui é o melhor Esse aqui é o melhor Ou o Iza vai comer o casquilho de chocolate agora Olha que gostoso, né? Nossa, muito gostoso Esse é o meu dengoso E o tui é o meu zangado Né? Aqui, ó Esse aqui é o meu zangadinho Olha o zangadinho Duas cores Verde e azul Duas cores Duas cores, Arthur O meu zangadinho E o meu dengoso Que delícia, fala E aqui tá a minha zeda A zeda, a briguenta E aqui tá o zangado Puxou pela mãe dele Batatinha? O zangado e o zangado Batatinha? Não, não, não Não, não Vai estragar o vídeo desse jeito, fala Tem aquelas penaiadas Não comeram mais um? Porque lá é estranho, olha Eu achei também Não é o calor? É o calor Com certeza É, derreteu Dá pra ver na barriga Vamos dar um ponto Dá um ponto, dá um ponto Eee, que legal Que trica Consegui nadar Como é que tu conseguiu? Sem querer Sem querer Eu é consegui Eu sabia nadar Que cor é isso aí? Que cor é? Duas cores Mas que cor é? Duas cores, ó É vermelho? Que cor é? É branco Que cor é? Verde É verde? É verde, tá vendo que tu sabe? Isso aí É adulto Não vejo Que cor é o meu? Não sei Rosa 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 com preto Com casca de chocolate escuro Amarral 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 Tá vendo? Tá vendo? Cuidado aí, primo É Cuidado aí Tá vendo? Meu Deus É Mãe Oi Mãe 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 Tá vendo? Vai! 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 Dá mais um ponto aí. Vai! Dê aí que eu tava antes. Afunda a cabeça aí. Aeee! Molhou só o cabelo. Olha o que tem no cipocorema, avó! O que tem no cipocorema? Maçaringa. Mostra a língua. Mostra a língua. Mostra a língua. Vê! É o menino! A deusa tá vermelha desde o picolé vermelho aquele. Meu deusa, minha bateria! Tá acabando minha bateria! Dá tchau, Enzo. Minha bateria tá acabando. Tchau! 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 Fala, curte, comenta, compartilha. Curte, comenta! Fala, Enzo. Tchau, Enzo. Tchau, Enzo. Fala, Enzo. Fala, Enzo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Tchau, Enzo. Tchau, Enzo. Tchau, Enzo. Tchau, Tui. Tchau, então. Tchau! Quer o seu canal? Se inscreve no seu canal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha. Olha que lindeza! Tchau, Enzo. Tchau. Tchau, Enzo. Tchau, Enzo. Obrigado.